Bem-vindos a mais uma Battle of Pies. Hoje vamos de Raspberry Pi 3 B Plus, que tem processado quad-core a 1.4 GHz. A GPU é o video-core 4 e ele tem 1 GB de memória DDR2. O Raspberry custa 35 dólares, contra o Orange Pi Zero, que tem um Cortex A7 quad-core a 1.2 GHz. A GPU é a Mali 400 e ele tem 512 GB de memória DDR3. E essa versão do Orange Pi custa 12 dólares e 38 cents. A GPU é a Mali 400 e ele tem 1 na seleção do I.4 GHz. A GPU é a Mali 500 e ele tem 2 GB de memória DDR3. A GPU é o Câmbio de Deus. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.